Depois de muito tempo, eu e a Adriana iremos participar de uma prova de rua. A Adriana fará a caminhada de 5 km pelas ruas da cidade e eu a corrida de 10 km. Aqui é o centro cultural, os kits são lá dentro. Oitava corrida de São Silvestre. Vamos lá pegar? Já pegamos o kit, foi muito rápido. Mostra o que vem no pacote aí. Papel. Papel, muito papel. Papel, papel, ok. Aí tem um... Tem esse negócio aqui da Garmin. Interessante, bom. Tem pipoca. Um saco de pipoca. Já tem o lanchinho pra amanhã. O número dela, olha aí, Carla Lucas, 1064. Ah, esse aqui não vem coisinho pra grudar. Então, é verdade. E a camiseta. Mais dois anos, sem corrida com um monte de gente. Virtual eu fiz uma ou duas, mas com um monte de gente assim, vai ser o primeiro depois de dois anos. Aqui a camiseta. É igual a que a Adriana mostrou. Foi de São Silvestre. O engraçado, o engraçado, o engraçado, o engraçado, o engraçado, o engraçado é Viana do Castelo 2023, cidade europeia do desporto. Aí, já chegou o dia. Agora é a hora da corrida e da caminhada. Fevereiro de 2022 aqui em Viana do Castelo. Nós já estamos... O tempo tá gostoso. Tava previsto chuva, mas... Obviamente não tá chovendo, né? E a sua expectativa, Adriana? A expectativa é de caminhar cinco quilômetros. Isso aí. Depois de comer pizza à noite e tomar vinho. Faltam menos de dois minutos pra largada. A gente já tá aqui bem diferente pela quantidade de pessoas. Mas o clima é a mesma coisa, é igualzinho. Todo mundo ansioso pra largada, escutar o barulho da corneta. E aqui é interessante que a gente tá misturando quem vai correr e quem vai caminhar. Vamos lá, começou aí, ó. E aí, agora? Agora era a verdade, olha. Esse pedacinho aqui eu vou ter que correr, vamos levar. Vai pro canto. Vambora, vambora. Vamos correr esse pedacinho aqui. Tá empurrada. Vambora, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos lá, tá lá. Vamos lá, vamos correr, vamos correr. Vambora, 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 v Olha que bacana, aqui não... Eu acho que é muito legal. Aqui é legal. A noite de carnaval vai ser aqui, ó Aqui atrás Vambora Quase chegando a metade agora Vamos subir mais um pouquinho E acho que vai lá pra parte Bora Tem muita gente Valeu A noite caindo Olha o pôr do sol Aqui com nove Já estamos finalmente aqui Queria encontrar muito Adriano por aqui Menos de cem metros Estou já vendo a rua principal lá Um bom tempo E o pessoal que sai na frente Terminou a corrida Medalha, medalha, medalha Medalha, 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 medalha O que você achou da corrida? Onde foi a entrega da medalha? Na porta de casa Na porta, porta, porta mesmo Impressionante, né? Nunca foi tão fácil Nunca foi tão fácil E agora pra voltar e tomar banho vai ser melhor ainda Já está começando a esfriar O que você achou da corrida? Não, foi legal Eu caminhei, né? Vamos andando? Vamos, vamos andando Aí depois você mostra ali Foi bem legal a corrida É uma corrida de pouca gente Não tinha muita gente correndo Nem caminhando E as mil e poucas pessoas Que eles falaram aí Mas foi legal Meu tempo deve ter ficado em 49,50 Foi um excelente tempo Muito melhor do que eu imaginei Que eu fosse fazer Eu não sei o tempo que você fez Você chegou a ver? Você chegou a pouquinho antes? Você chegou? A gente queria ter chegado junto A gente queria ter chegado junto